Bacalhau com Natas Vamos passar por temperar a água onde vamos escaldar o bacalhau Juntamos pimenta preta, uma folha de louro e um pouco de azeite Colocamos o bacalhau e assim que levantar fervura, está pronto Deixamos arrefecer e limpamos de pele e espinhas Lascamos o bacalhau Cortamos as cebolas em meias-luas e laminamos os dentes de alho Levamos um tacho ao lume Colocamos um pouco de azeite Adicionamos a cebola e vamos deixar refogar até que fique mole e transparente Juntamos a folha de louro e o alho laminado Deixamos refogar um pouco mais Mexemos e adicionamos a cenoura ralada Envolvemos bem e por último juntamos o bacalhau lascado Deixamos refogar cerca de 10 minutos e temperamos com sal e pimenta preta Fritamos as batatas em cubos, não deixando que fiquem demasiado crocantes Num tacho preparamos o molho do bacalhau Juntamos as natas, o molho bechamel, a noz moscada, a mostarda, sal e pimenta preta E vamos mexendo tudo muito bem Num tabuleiro de forno colocamos uma primeira camada com as batatas em cubos O preparado de bacalhau e mais uma camada com batatas em cubos Finalizamos regando com o molho já preparado Com a ajuda de um garfo, abrem-se buraquinhos para que o molho empregne bem Vai ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos Uma rápida receita de bacalhau com natas que mantém todos os sabores tradicionais Com a ajuda de um garfo, abrem-se buraquinhos para que o cordial seja